Boa noite meus amigos e minhas amigas que acompanham o Contabilidade TV, tudo bem com vocês? Hoje eu vou começar a corrigir o primeiro exame de suficiência de 2015 Já pra você tá pensando aí em montar um recurso Pra poder tá conferindo também, lembrando como que foi a prova Onde que você errou, onde que você acertou Porque afinal a vida é assim, mesmo passando o exame de suficiência É um constante aprendizado Tem que verificar onde você errou pra nunca mais errar E se você acertou, meus parabéns Provavelmente você também foi bem no exame de suficiência Agora tem que comemorar Mas esse vídeo também é destinado aos próximos alunos que querem estudar Enfim, vamos então começar a corrigir o primeiro exame de suficiência de 2015 E dando aqueles parabéns Porque hoje saiu o gabarito aí do primeiro exame de suficiência de 2015 Muita gente passou, muita gente tá feliz Meus parabéns, você merece E se você não passou, vamos começar a corrigir aqui Até pra montar recurso E se mesmo com recurso, falando questões, não der certo Ainda assim, levantar a cabeça E continuar estudando pro próximo Porque já tá logo aí Então é isso, vamos lá Mas antes eu peço que vocês cliquem aqui neste botão vermelho Clique aqui e inscreva-se em nosso canal no YouTube Porque só assim você vai estar atualizado com questões do exame de suficiência Comentadas passo a passo Teoria Também tá começando um projeto bacana aqui no Contabilidade TV Onde a gente vai estar mostrando como que se opera os softwares aí Vai estar falando também das rotinas do escritório de contabilidade Falar um pouco sobre o SPED, o E-Social Muitos projetos bacana estão vindo por aqui Então curta, compartilhe Se inscreva no canal Contabilidade TV Porque você só tem a ganhar Também se possível, curta a nossa página no Facebook Eu digo nossa porque não é minha Não é do Contabilidade TV É a nossa Vamos fazer junto aí uma comunidade Compartilhar conhecimento Compartilhar arquivos E vamos se unir em pró da classe contábil Então vai lá, curta Facebook.com.br Contabilidade TV Muita coisa bacana já está lá E muita coisa bacana vai aparecer por lá Bom, hoje vamos começar pela questão 1 Que fala sobre o assunto de situação patrimonial Lançamento de débito e crédito É um assunto de contabilidade geral Caiu no primeiro exame de suficiência de 2015 Na prova de bacharel Vamos ver o que foi cobrado nessa questão 1 juntos Questão 1 Com relação à situação patrimonial Assinale a opção incorreta Então já começa aqui, né? Ele não queria correta Ele queria incorreta Letra A Diz que A compra de matéria-prima A prazo Provoca aumento no ativo e no passivo Aí ele vai confirmando a mesma coisa Na letra B Na letra C Na letra D Ele fala algo E você tem que ver se é verdadeiro ou falso E aquele que for falso, né? For incorreto Você marca como sendo o gabarito da questão Então aqui já deu pra perceber Que vai ter 3 questões corretas Que você ignora E apenas uma questão errada A incorreta Que é É a que você vai marcar Então eu vou pedir pra você pausar o vídeo E tentar responder Em seguida A gente vai resolver junto E vamos ver Onde que tá o segredo aí Pra matar esse tipo de questão E aí pessoal Pausaram o vídeo Tentaram responder Belezinha Vamos ver aqui então Alternativa A Diz o que? O fato contábil é A compra de matéria-prima A prazo Provoca aumento no ativo E no passivo Letra A Ao comprar uma matéria-prima a prazo Tanto o ativo Como o passivo aumentam Como você pode ver no lançamento De débito e crédito Você compra uma matéria-prima Então você debita o estoque de matéria-prima Pra poder aumentar o seu estoque de matéria-prima Que é uma conta do ativo E credita Uma conta de fornecedores Que também Aumenta a conta do passivo Então você vê que Aumenta o ativo E aumenta o passivo Então A alternativa está correta Não é essa que a gente está procurando Não é essa que é o gabarito Porque a gente está procurando O gabarito com a questão incorreta Mas a primeira foi bem fácil Se você ainda tem dúvida Quanto a questões de débito e crédito Recomendo estar olhando A aula de contabilidade Que é disponibilizada aqui No Contabilidade TV Que explica passo a passo Como se faz débito e crédito Eu vou deixar um link Aqui embaixo do vídeo Pra você estar clicando No final deste vídeo E estar acompanhando Nossa aula de débito e crédito Pra nunca mais errar Esse tipo de questão Que já foi ensinado lá atrás Vamos ver a alternativa B Alternativa B O fato é A integralização de capital Em dinheiro Provoca aumento no ativo E no patrimônio líquido Bom, na letra B Ao integralizar capital Em dinheiro O PL Que é o patrimônio líquido Aumenta E o dinheiro Aumenta no ativo Você vai aumentar o dinheiro No ativo Com débito em caixa Ou poderia ser um débito É, débito em caixa Porque ele fala Que capital é em dinheiro Eu iria falar Que poderia ser em banco Mas não O exercício Ele especifica bem claro O que é em dinheiro De qualquer forma Aumentaria o ativo Se fosse um débito em banco Só que aí seria Na conta corrente E aqui no caso Ele fala em dinheiro mesmo Então o mais correto Seria débito em caixa Mesmo aumentando o seu ativo E um crédito em capital social Aumentando A sua conta do patrimônio líquido Uma vez que a conta De capital social Faz parte do patrimônio líquido Então Alternativa correta Letra B Não é essa Que a gente está procurando Pois Vamos buscar A alternativa incorreta Vamos ver então Se é a C Alternativa C diz O pagamento Da compra de máquinas Em dinheiro Provoca redução no ativo E aumento no passivo Bom Aqui na letra C O pagamento de compras De máquina Em dinheiro Não provoca redução No ativo E nem passivo Pois é apenas Um fato permutativo Para quem não sabe Fato permutativo É quando Tem apenas uma troca Permuta significa isso Troca Ele troca um valor De um lugar Vai para o outro Continuando aqui É apenas um fato Permutativo no ativo O dinheiro sai do caixa E vai para o imobilizado Você tinha o dinheiro no caixa E ele se transforma Em uma máquina Você compra uma máquina Então aquele dinheiro Ele transforma-se em máquina E máquina Se classifica no imobilizado Percebe então Que o saldo total do ativo Não irá sofrer alterações Não vai mudar o valor Vamos supor que a máquina Custou 10 reais Você tirou 10 reais De seu caixa E colocou 10 reais Em máquina Bom Mas 10 reais É um valor muito pequeno Vamos fazer um exemplo Com 10 mil reais Tinha 10 mil reais De seu caixa Você tirou todos Aqueles 10 mil reais Do seu caixa E comprou uma máquina Então ele se transformou Em máquina Mas que vale 10 mil reais Então ele apenas Trocou O lugar Assim Ele trocou Saiu do seu caixa E virou máquina Trocou a conta Ali mesmo Entre o ativo Então foi apenas Um fato permutativo Sendo assim O saldo do ativo Não irá sofrer alterações E o exercício Fala que Esse fato Do pagamento De compra de máquinas Em dinheiro Provoca redução No ativo E aumento no passivo Está errado Tudo errado aqui Então letra C Este é o gabarito Da questão Pois ele procurava A questão errada E qual seria O lançamento certo Seria Débito em máquinas Crédito em caixa Belezinha Não Não Assim Causando redução No ativo Apenas um fato Permutativo Uma troca Então letra C É o gabarito Você nem precisava Estar indo para a letra D Mas vamos supor Que você estivesse na dúvida Pô será que Isso aqui está correto Então vamos ver Se a letra D Está certa Ou está errada Vamos supor Que você está com bastante tempo E você está com uma dúvida Então tem que conferir a letra D Se você tem certeza absoluta Aí você já passa para a próxima Para poder estar ganhando tempo No exame de suficiência Letra D diz o que? O pagamento de fornecedores Em dinheiro Provoca diminuição No ativo E no passivo Pô a letra D Ao pagar uma conta no passivo Logicamente que ele irá diminuir E se eu paguei com dinheiro Então minha conta caixa No ativo Também vai diminuir Então você vai Fazer um débito em fornecedor Para diminuir uma conta do passivo E fazer um crédito Na conta caixa Para diminuir uma conta do ativo Então é justamente O que diz O enunciado da letra D O pagamento de fornecedores Em dinheiro Sim Provoca diminuição No ativo E no passivo Está correto Então a letra A gente viu que a letra A A letra B E letra D De dado Estavam corretas Então o gabarito da questão Vai letra C Vai ser a letra C De contabilidade Muita gente Comentou aí no Facebook Eu tenho umas pessoas Que acompanham contabilidade Que são pessoas muito bacanas E falaram que Na hora de fazer a prova Lembrou que era C de contabilidade C de corinthians Isso aí Na dúvida Marca C de corinthians Que você acerta Beleza? Contabilidade C de contabilidade C de ciências Ciências contábeis Letra C Cabarito da questão Belezinha? Então questão 1 Resolvida O próximo vídeo Aguardem aí Que logo estará pronto Belezinha? Vou falar um pouquinho Então sobre os cursos De contabilidade Em apostilas em PDF Para você que não passou E quer passar Estou disponibilizando O curso de contabilidade Curso de contabilidade Custos E curso de auditoria Qual que é o valor? O pacote 1 Que é somente Apostilas de contabilidade Sai por R$25 O pacote 2 Que é somente Apostilas de auditoria Também é R$25 O pacote 3 Somente apostilas de curso Sai por R$25 Se você quiser O pacote 4 Com todas as apostilas Você pede Que você vai ter um desconto Você vai pagar Apenas R$60 Como que você vai estar comprando? Mande um e-mail Para contabilidade TV Arroba Oteimei.com E solicite seu pacote Em seguida Você receberá as instruções Para poder fazer o depósito No banco E por último Ao depositar Estará recebendo as apostilas Por e-mail É tudo feito de forma online Tudo feito de forma Para estar agilizando O processo de envio E pagamento Belezinha? Então é isso Aguarde os próximos vídeos Que vão ser compartilhados Aqui no Youtube E é isso Deus abençoe Parabéns a quem passou Quem não passou Não desista Porque Deus faz as coisas Do jeito que tem que ser Se não for agora Vai ser da próxima Vamos ligar a cabeça E é isso